Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as ideias de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada É só entrar, curtir, se divertir e aprender Ok? Gente, é o seguinte Essa questão é uma aplicação do MDC Mas em nenhum momento eu vou falar que você tem que usar o MDC Você tem que discernir, interpretar isso Acompanhe a leitura No almoxarifado de certa repartição pública há três lotes de pastas iguais O primeiro com 60, o segundo com 105 e o terceiro com 135 pastas Um funcionário deve empilhá-las, colocando cada lote de modo que Ao final do seu trabalho, ele tem obtido pilhas com iguais quantidades de pastas Ou seja, ele tem três lotes diferentes e ele vai empilhar essas pastas de cada um dos lotes E todas essas pilhas que ele fizer tem que ter a mesma quantidade de pastas Nesta condição, o menor número de pilhas que ele obterá é Olha só pessoal, vamos pensar no seguinte Nós temos três situações com números de pastas diferentes Se eu quero ter todas as pilhas com números de pastas iguais Eu vou ter que descobrir quantas pastas tem em cada pilha, na verdade Olha só, se eu descobrir quantas pastas tem em cada pilha, eu consigo descobrir o número de pilhas Eu sou, por exemplo, eu sei que tem, sei lá, vou chutar um número 20 pastas em cada pilha Aí eu vou fazer, eu tenho um total de 60 pastas Se eu coloquei 20 em cada pilha, 20 dividido por 60 dá 3 Então eu vou ter 3 pilhas Mas só que, olha só, eu não posso chutar um número aleatório Tem que ter um número de pastas igual Nos três casos, olha só, um funcionário deve empilhar colocando cada lote De modo que ao final do seu trabalho ele tenha obtido pilhas com igual quantidades Ou seja, eu tenho que dividir o número 60 Se eu dividir o número 60 pela quantidade de pastas Eu acho o número de colunas, não é? Se eu pegar o número 105 e dividir por quantidade de pastas Eu também acho o número de colunas, de pilhas E se eu pegar o número 135 e dividir pela quantidade de pastas Eu também vou achar o número de pilhas que eu vou precisar Mas o que acontece? Todas essas números de pastas precisam ser iguais nos três casos Pilhas com igual quantidade de caixa Então eu vou pegar Se eu pegar o 60 e dividir por um número, eu acho o número de pilhas 105 e dividir por um número, eu acho o número de pilhas 135 e dividir por um número, eu acho o número de pilhas Esse número tem que ser igual nos três casos Isso lembra o quê? O máximo divisor comum Por que o máximo divisor comum? Porque você quer ter o menor número de pilhas Se eu quero ter o menor número de pilhas Eu preciso ter a máxima quantidade de pastas em cada pilha Então esse número aqui tem que ser o maior possível O maior número Que eu posso pegar os 60 Posso dividir por esse número 135 também é divisível 105 também é divisível Se não existisse essa palavrinha aqui na questão Poderia ser qualquer número de pilhas, na verdade Mas aí que é o menor número de pilhas Então tem que ter o máximo de pastas Deu para eu entender por que que é MDC Máximo divisor comum É o maior número Nesse caso a maior quantidade de pastas Que dá para colocar nos três casos Então o que eu vou fazer? Tirar o MDC Entre 60 105 e 135 Então vamos lá para a próxima página para fazer isso Então vamos lá Tem que fazer o MDC de 60 105 E 135 Vamos começar a fazer o nosso traço Lembra dele? Gente, eu tenho três videoaulas falando de MDC Qualquer coisa corre lá para aprender Muito bem 60 Posso dividir por 2 Na verdade, 60 dividido por 2 é 30 Opa, dá para dividir por 2 de novo 30 dividido por 2 é 15 Dá para dividir por 2 outra vez? Não Então vamos fazer por 3 15 dividido por 3 é 5 Ah, e 5? Por 3 não dá Então vamos fazer por 5 5 dividido por 5 dá 1 Muito bem Quando eu sei que dá para dividir ou não? No meu site, na parte de dicas Tem lá, regras de divisibilidade Aham, lembrei o nome Aí você vai entender direitinho quais são os truques para saber se dá ou se não dá Ok? Vamos fazer o 105 105 dá por 2? Não Mas dá por 3 105 dividido por 3 é igual a 35 35 dá por 3? Não Então vai por 5 mesmo 35 dividido por 5 dá 7 E 7? 7 é um número primo Só dá para dividir por 1 em ele mesmo Então vai ficar 7 dividido por 7 que dá 1 Gente, não está dando para entender direitinho? Qualquer coisa assiste as aulas de MTC, hein? Vou lá e explico direitinho como é que a gente faz se eu apagar esse excesso de linha E o 135? 135 dá para dividir por 3? Dá, sem problema nenhum Quanto que vai dar 135 dividido por 3? Dá? 45 45 dá para dividir por 3? Dá, olha que legal Vamos aproveitar Vai dar quanto? Vai dar 15 15 dá para dividir por 3? Dá Então vamos pegar aqui o 3 de novo 15 dividido por 3 dá 5 E 5 dá para dividir por 3? Não, então tem que ser por 5 mesmo Ele é primo também, né? 5 dividido por 5 vai dar 1 Opa, fiz a linha no lugar errado 5 dividido por 5 dá 1 Muito bem O que eu faço agora? Eu tenho que ver o número que é comum em todos eles Vamos ver O 2, eu tenho um 2 aqui O número 2 Eu tenho aqui? Não tenho, então já era Se em um dos casos não tiver o número 2 Não serve para descobrir o máximo divisor comum Então, bye bye Olha o número 2 aqui de novo Não tem em outros casos? Bye bye O número 3, eu tenho? Deixa eu ver Eu tenho aqui Eu tenho aqui Então serve, beleza Eu vou pôr aqui o 3 Guardar ele Vamos ver o 5 O 5 eu tenho aqui Eu tenho aqui E tenho aqui Opa, tenho nos 3 casos Então vou aproveitar o 5 E o 7 aqui? Eu tenho nos 3 casos? Não Então não serve para nada Ih, deu 3 e 3 aqui Sobrou Vou aproveitar? Não Porque os outros não tem para fazer parzinho Não é verdade? Então também vai para o brejo Só me sobrou quem? O 3 e o 5 Que tem nos 3 casos Então Quem é o máximo divisor comum? É o 15 Ou seja, dá para colocar 15 pastas Em cada fila Quer ver? Vamos ver se dá certo Eu vou pegar o 60 E vou dividir por 15 Posso fazer essa divisão direta Ou eu posso ir simplificando Na verdade, para facilitar a minha vida Pode ser por 5? Porque termina em 0 e 5? Pode Vamos lá 60 dividido por 5 é 12 E 15 dividido por 5 é 3 Opa 12 dividido por 3 é 4 60 deu para dividir por 15 Então eu achei É um número divisível Então 15 está valendo Deixa eu ver O que o 4 representa? O 4 também representa O número de pilhas Na verdade Só tenho 60 pastas Coloco 15 pastas em cada pilha 60 dividido por 15 Encontro o número de pilhas 4 pilhas Vamos ver o 105 Vamos ver se dá para dividir por 60 Vamos lá Por 15, aliás 105 dividido por 15 Vamos simplificar Também por 5 Que termina em 5 Dá para aproveitar 105 dividido por 5 Dá 21 15 dividido por 5 Dá 3 21 dividido por 3 Dá 7 Opa, deu o número exato Então 15 também É divisor de 105 Se dá certo com 135 É sinal que a gente acertou o MDC Então aqui eu achei 7 Pilhas Muito bem Vamos fazer logo 135 Para ver se dá certo Para ver se dá certo Se a gente acertei o MDC 135 dividido por 15 Vamos simplificar por 5 135 dividido por 5 É igual a 27 15 dividido por 5 É igual a 3 Opa, 27 dividido por 3 é 9 9 o que? 9 pilhas Então deu um número exato Como eu consegui dividir os 3 números por 15 Bateu certinho Ele é o nosso MDC O que está perguntando mesmo a questão? Nessas condições O menor número de pilhas O menor número de pilhas Precisa ter o maior número de pastas em cada pilha A gente já descobriu que é 15 Opa, qual é o menor número de pilhas? Bem, aqui eu tenho 4 pilhas Aqui eu tenho 7 Aqui eu não tenho 9 Vamos somar 4 mais 7 Mais 9 Quantas pilhas eu vou ter? Em pessoal 20 Total de 20 pilhas Então vem aqui E marca a alternativa C Que é 20 pilhas Ok? Um grande abraço Espero que você tenha gostado Fique com Deus